Olá, hoje vamos falar das nossas antenas que são desenvolvidas aqui no Brasil, projetadas, testadas aqui no Brasil, pela nossa engenharia aqui. Só que vamos falar também hoje de plágio, plágio e apropriação indevida de direitos autorais. O que seria? Quando você gasta com um projeto de uma antena, pesquisa, você tem o envolvimento de perda de materiais, cursos, retorno de pesquisa com estruturas metálicas, corrosão, um monte de coisa, adesivos, cola, funcionamento da antena, né, que é importante. Então é muito fácil você pegar um projeto de alguém, de alguma empresa, copiar e pôr em fabricação. Por quê? Porque o plágio, você não tem um custo com a pesquisa, pesquisa com materiais, desenvolvimento com fornecedores, ajustes mecânicos, projetos, desenho, redesenho, montagens, testes com carga de vento, etc, etc. Então é muito comum a pessoa pegar, ver um projeto, ver que é simples. Depois de pronto, qualquer projeto no mundo é simples. Haja visto que já tem Ferrari clonadas, aviões clonados da Embraer. Então qualquer projeto pronto, depois de fazer pronto, funcionando é simples copiar e fazer, porque você não tem o custo da pesquisa com engenharia e desenvolvimento, desenhos e testes mecânicos, etc. E metálicos, corrosão, banhos químicos, né, etc. Essas são as nossas antenas, tá? E a pena para o plágio, além da indenização financeira, né, tem apropriação, quer dizer, busca e apreensão dos materiais usados para o plágio, para a fabricação e a indenização, pelo uso indevido de um projeto de uma empresa, tá bom? Somos uma empresa aqui com mais de seis anos de mercado, desenvolvendo produtos de alta qualidade, com nota fiscal, gerando empregos aqui no Brasil, tá? E com garantia de um ano de funcionamento, e manutenção permanente, né? É isso aí, ó, produto de alta qualidade, ó, feito para durar, com estruturas metálicas de alumínio, aço zincado, né, para aguentar o tempo mesmo, tá bom, gente? É isso aí, segue a dica aí para os plagiadores aí, que é muito comum, o cara comprar, copiar e pôr no mercado ainda, e às vezes até com preço mais barato, por quê? Porque não tem custo nenhum copiar, né, como se fosse um roubo, né, uma apropriação indébita, imprópria de um direito autoral, e é isso, gente, muito obrigado, segue a dica aí, e até a próxima aí, somos uma empresa com mais de seis anos de mercado, com pesquisa e desenvolvimento, muito, ó, e com patentes aqui no Brasil e no exterior, um abraço e muito obrigado aí, gostou do vídeo aí, do link, ó, curta nosso canal aqui e deixe seu comentário aqui, um abraço e até a próxima, valeu, gente, e agradeço também por perder um pouquinho do seu tempo em ver nossos vídeos, até a próxima, valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Música Música Música